Ao ponto do Sr. Carlos Nobre falar que já tem um projeto da FAPESP que vai enfiar uma máquina no orifício dos boizinhos para retirar CO2, metano, perdão. Devia pôr nele, né? Deve ser bom, né? Então, tudo isso daqui, gente, isso aqui é um absurdo, tudo isso aqui é um absurdo. O planeta pede socorro, o planeta não pede nada, tá? A natureza se vinga. Aqui, quem mandou fazer o prédio do lado do mar sabendo que tem uns eventos extremos? Que nem lá no Rio de Janeiro, o calçadão perdeu. Amigo, como é que era o calçadão no começo do século XX? Era 100 metros para lá, você aterrou tudo aqui e você acha que o mar de vez em quando não vai subir lá para cima. Ah, vai, certo? Então, está aí, esse aqui é o sonho verde de deixar as pessoas nessas condições de vida para quem vê lá em São Paulo a produção de cana, como isso é estafante para o cidadão, né? Esse urso não está morrendo, pessoal, ele está tomando sol, tá? Aí, como eu tenho experiência na Antártica, a gente vê, não tem urso polar, mas tem bastante focas, toda vez que sai um dia bonito de sol, eles vão lá tomar um solzão. Afinal de contas, não é isso que vocês fazem quando saem da piscina? A água está fria, né? Vamos lá focar. Tudo bem? Então, quem mata realmente os bichos são os caçadores, e não é o aquecimento global. E, portanto, nessa historinha toda falaciosa de aquecimento global, de mudanças climáticas e de causa ambiental, o Brasil quer criar, na verdade, já criou o seu IPCC nacional e quer passar a ser apenas um protagonista nessa história, com seus cientistas criteriosamente escolhidos, no qual o senhor Edmo foi para uma discussão comigo num programa chamado brasilianas.org, está na internet, vocês podem ver, e ele vai ser o chefe da delegação brasileira do IPCC, e nessa discussão com ele, que eu tive várias, aliás, as brigas maiores foram no intervalo e não na filmagem, ele, categoricamente, como um oceanógrafo, relata que não entende nada de clima. Eu só olho e falo assim, ah, obrigado por assumir que você não entende nada de clima, então, não sei o que você vai estar fazendo no IPCC. Então, na verdade, isso aqui vem para criar políticas públicas estaduais e municipais, e é o único país que tem que tomar essa iniciativa a nível que eles estão fazendo aqui. E eu vou mostrar alguns exemplos, o IMPA na Amazônia quer criar uma torre de 320 metros para medir CO2 da floresta, custo da obra, 24 milhões de reais. Não para por aí, o senhor Carlos Nobre, esse interessante sujeito, comprou um computador para ficar fazendo as mesmas simulações esdrúxulas que o IPCC já faz lá fora. Custo do computador, 50 milhões de reais. E o pior de tudo é que, quando comprou o computador, viu que o prédio do CPTEC não comporta a carga elétrica que o computador precisa. Então, vamos gastar mais uns 20 ou 30 milhões para fazer a parte elétrica do prédio. Eu devia mandar pôr uns moinhos eólicos para gerar energia para o computador. Assim nunca ia funcionar. E não para por aí, gente. Os pesquisadores do Rio de Janeiro e Pernambuco afirmam categoricamente, mas sem nenhuma fundamentação científica, que o aquecimento global vai elevar o nível do mar e, portanto, precisamos jogar mais areia nas praias. Então, de onde você vai tirar areia? Vai fazer um problema ambiental real para cuidar de um negócio que não existe. custo desta obra, 200 milhões de reais. E não para por aí, porque agora o governo conseguiu aprovar uma lei que agora vai ter o Fundo das Mudanças Climáticas, que vai usar justamente o dinheiro da Petrobras. Olha que bacana. A Petrobras faz petróleo, o petróleo não pode, porque faz CO2, portanto, eles têm que fazer uma compensação. Esse dinheiro ia para obras públicas de melhoria das condições de vida da população. Não. Agora ele vai para esse Fundo de Mudanças Climáticas, que vai servir para salvar a região nordeste da seca, que vai vir por causa do aquecimento global e muitos outros projetos de mecanismos de desenvolvimento limpo e para um monte de ONGs, senhores. Dinheiro vai para ONGs. Fixo em 200 milhões para começar, esse ano foi para 290 milhões, mas ele tem um teto de 1 bilhão de reais por ano. Nessa hora, ele vai começar a me perguntar onde estão as nossas prioridades. Você tem investimento no campo? É difícil conseguir uma verba lá, né? Olha aqui, abre uma ONG. É isso que eu estou fazendo aqui, vou abrir uma ONG já. Certo? E aí está aí, alerta global. A revista Veja, a faculdade Veja, né? Revista Veja, faculdade, né? Alerta global. Sete mega soluções para o mega problema ambiental. Na verdade, sete megas máquinas de sumir dinheiro público. Para quem acha que eu estou inventando, não, não. Purificadores de ar. Olha só, onde estão as prioridades? Brasil, Estados Unidos, China e outras nações investem 1 bilhão de dólares apenas este ano para construir máquinas capazes de retirar CO2 da atmosfera terrestre. Olha só. Imagina, é máquina de sumir dinheiro público, né? O que é isso, gente? Tirar CO2 da atmosfera para ficar enfiando em buraco. 1 bilhão de dólares. Não dá mais para engolir essas coisas. O senhor Paulo Artacho, essa semana passada, que é um dos aquecimentistas, que a gente combate veementemente, conseguiu verba para fazer que uma empresa de computação fizesse um sistema simplesmente para catalogar os trabalhos e mudanças climáticas no Brasil. Acho que o custo está entre 5 e 10 milhões de reais. Não sei se teve licitação, não sei se teve nada. Mas precisa fazer. E tudo isso vem, então, para legitimar o tal do desenvolvimento sustentável. Olha que bacana, né? Por quê? Porque isso é tudo uma mentira. Como isso pode se enganar as pessoas? Porque uma nação que está altamente desenvolvida pode ficar fazendo experiências, brincadeirinhas com a sua população e com as suas formas de energia. Para nós aqui, que ainda estamos com 80% da população ainda que passa necessidades básicas, ficar falando essas besteirinhas de verdinhos e de aquecimento global e de mudanças climáticas é o fim da picada. Então, é justamente do conforto material de uma civilização que você pode pensar nas preocupações sérias com os valores ambientais. para uma pessoa que passa fome. A floresta, para ela, é um empecilho. Ela vai querer derrubar aquilo e vai querer plantar. Num país africano, você falar para os caras que eles não podem se desenvolver, que eles não podem usar o seu petróleo para fazer energia elétrica, que é uma coisa barata, mas eles têm que comprar painel solar, é o fim da picada para um país que é extremamente pobre. Então, essas ideias ambientalistas refletem primordialmente as preocupações, preferências e visões de mundo de uma minoria de políticos, burocratas, acadêmicos, ONGs e fundações econômicas de países altamente desenvolvidos, vejam bem isso, que apontam a si próprios como os defensores dos interesses da humanidade. Eu tenho a minha cama gostosa para dormir, a minha casa, a minha barriga cheia e roupa bem vestida e venho falar para vocês como vocês devem agir. Está tudo garantido para mim já. Assim é muito fácil. Assim é muito fácil. E aí, trazendo aqui para vocês, olha só como dá para enganar bem as pessoas, o Brasil com a maior biocapacidade do planeta. Os Estados Unidos também, eles omitem as informações deles. Não vamos usar as nossas coisas, vamos usar as dos outros. Afinal de contas, o que é meu, é meu. O que é seu, é nosso. Não é legal? Internacionalização das coisas. Então, a maior biodiversidade e biocapacidade está aqui no Brasil. Por isso que eles estão sempre de olho, certo? Olha só, quem são os países que têm maior recurso de água no planeta? Todos os países andinos e o Brasil. Mas eles gostam de dizer para vocês da escassez de água. Por quê? Para vocês não usarem água. Alguém vai ter que usar. Afinal de contas, tudo sai daqui. Nós somos as colônias, a gente manda tudo embora. A única coisa que não dá para mandar ainda é água. Porque se você encher o navio de água, ele afunda. Certo? Senão, eu mandava embora também. Eu, como eu tenho alguns alunos de intercâmbio internacional, por exemplo, tinha uma aluna da Colômbia. E ela falava assim, professor, o aquecimento global lá tem um outro discurso. E aí foi que a gente foi descobrindo que o discurso ambientalista do aquecimento global e das mudanças climáticas se adequa dependendo da política do país. Então, lá, olha só, pasmem. Eles querem dizer que tem que privatizar os Andes, porque os parques andinos não estão sendo bem tratados pela população. Mas se privatizar, vai ficar tudo ok e, portanto, o suprimento de água está garantido. Bonito. Quem será que vai se privatizar os Andes? Olha só como é legal também a gente comprar energias do futuro, as energias renováveis, as energias limpas, puras. Lembra daquele primeiro slide que eu falei que nós somos um povo, que estamos unidos para usar os recursos naturais do nosso país? Portanto, é o excedente que tem que ir para fora, não aquilo que não pode fazer falta para nós aqui. Então, é um absurdo que pelo menos 50% da energia hidrelétrica do país vá para parques industriais que são transnacionais. Enquanto que a população das cidades brasileiras e do campo pagam cerca de 60 centavos o kilowatt-hora a preços de 2009, isso deve estar mais caro agora. Enquanto que os parques industriais pagam só 5 centavos de kilowatt-hora. E eles estão reclamando que está caro já. E aí como é que a gente faz isso? A gente subsidia as usinas eólicas, os painéis solares. Então, a gente vai implementar agora, a preço subsidiado, uma energia eólica que é extremamente cara e extremamente ineficiente. E o que você faz com isso? Você liga isso no sistema, certo? E quando você liga isso no sistema pagando altos royalties, você consegue desonerar uma das turbinas de Itaipu, por exemplo. Certo? Que é a energia que é abundante e que funciona. Então, você tira eles do sistema e coloca mais um suprimento para os parques transnacionais poderem crescer. Enquanto isso, nós aqui no Brasil deixamos de pagar lá os 60 centavos de kilowatt e vamos passar para R$ 1,50 ou mais. Mas vocês estão sendo sustentáveis, verdinhos e salvando o planeta. Não se esqueçam disso. Então, é assim, nós vamos plantar, não para comer, é para os nossos carros comerem. Álcool de milho, álcool de não sei o quê. Enquanto que isso, as pessoas vão passar fome. O preço dos alimentos vai subir cada vez mais. Não pensem que a gente, usando a mesma teoria malthusiana, que a gente não produz hoje o suficiente para alimentar a população toda do planeta. Na verdade, na verdade, a produção de alimentos do planeta hoje consegue suprir três vezes a população do planeta. As pessoas não compram comida porque não tem dinheiro. Então, para onde vai esse passivo ambiental? É bem bacana, os gringos vêm aqui e falam assim, vai plantando essas arvorezinhas aqui que eu estou com um dinheirinho de compensação por créditos de carbono. Mas eles não falam para vocês que depois vocês vão devolver esse dinheiro multiplicado muito mais quando a gente for comprar máquinas, remédios, TVs, tecnologia e muito, muito mais. E, portanto, como eu tinha falado no começo, toda tecnologia envolve um certo risco. Onde vocês gostariam de viver nessas duas imagens? Nova York. Começo do século, carroças. Ou, então, com os seus automóveis. Só para vocês terem uma noção, esse engarrafamento aqui demorava oito horas para dissipar. Morriam uma pessoa a cada 17 mil atropeladas. Aqui, uma a cada 30 mil. Aqui, cocô, xixi, de cavalo, feno, tudo. Aqui, gasolina. Olha só que outra coisa interessante. Qual é a melhor cozinhar? Aqui ou aqui? Quando eu vi Julia Roberts, exímia climatologista, assim como Barbra Streisand, Space Girls, que mais diz Alibinchen, são todos formados em climatologia, falando, por exemplo, que nossa, essa aqui é a cozinha rudimentária, é a melhor que tem, não sei o quê. É, sim. Vai lá, cozinhar todo dia, sim. Vamos ver que é bom. Respirar aquela fumacinha ali. Olha aqui, saída da conferência de Copenhagen, os representantes lá, todos com a barriga bem cheia, enquanto lá 80% da população do planeta passa fome, passa necessidades. Então, o próprio Paul Driessen, que é um dos cofundadores do Greenpeace, que pulou fora, quando viu toda essa palhaçada, fala, o princípio da precaução é sempre usado em apenas uma direção. Fala dos riscos do uso de uma tecnologia particular, por exemplo, o uso de combustíveis, mas nunca sobre os riscos de não usá-la. A gente tem que sempre lembrar disso. E aí a gente vê o nosso presidente falando, eu queria tomar um banho com aquele petróleo, diz Lula, falando sobre o pré-sal. E aí, com as visitas do senhor Obama, nós vemos que ele fala assim, Lula, me passe o pré-sal, por favor. Obrigado.